A CIDADE NO BRASIL 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 ESCIDADE NO BRASIL MÁS A CIDADE NO BRASIL では material para mim mano aí no dia do dia trabalhando para ele aí eu comecei a fazer tatuagem só nas minhas folgas por quantos anos eu acho que 98 99 caraca eu sou de 98 aí eu fiz uma tatuagem no cliente né numa semana mas tipo que era bom para o desenho cara é eu sempre fui de criar os desenhos velho pra caramba entendeu porque se você não for mano é difícil é literalmente hoje a gente pede tudo certificado de tudo comprovante e hoje em dia você tira pelo cliente também que você que você atende né cara tem cliente que vai vai querer ser atendido por ti mas vai pedir um diploma seu tá ligado para ter certeza que você é profissional aí falando em cliente como foi o teu primeiro tipo assim aquela primeira pessoa que estava com a máquina você ia falar tipo primeira máquina e como foi que eu tô a primeira pessoa com a marca a cara eu já fiz né tu fala com esse cara até hoje ah fala com esse cara pela maior mas apesar que eu não eu não fiz isso nem de mal não tem pessoas que eu não conheço assim mas tu lembra da primeira pessoa aí tipo ficou com medo para a pessoa com medo que com medo porque tipo assim é é foda né velho você começou um trabalho ainda mais na pele se você errar não tem como consertar mano e a pessoa confiar em você e a pessoa confiar a primeira tatuagem da pessoa a pessoa já me chamou o corpo é a entendo o gratificante né mas é mas era amigo seu como foi é um zero meu amigo traz meu aí foi aí mas graças a deus só aí o primeiro cliente apagar tu lembra do primeiro cliente tipo toma aqui seu dinheiro pela tatuagem de parto porra cara o primeiro cliente a me pagar é aqui longe eu te falar aí o cara não consegue parar de fazer a naja ali para ele da naja porra mano o sonho de estourar eu não tenho tá ligado eu tenho um lance de ter de ser conhecido televisão eu sempre fui um cara que tipo assim ninguém me levava a sério tá ligado até porque as pessoas viam que eu era muito brincalhão eu queria ser levado a sério a certos momentos e as pessoas não me levavam peraí é tá doendo e sufra não faça isso né eu paguei 800 pontos mano para gravar uma música tá ligado loucura loucura mano eu falei pô e foi pô mano foi tão loucura que eu paguei 800 conto rindo brincando falei cara eu vou fazer isso de novo mas pô como é que nós pagamos 400 conto poder gravar um sonho que a gente nem sabe se vai dar certo eu quase paguei eu ia pagar 500 a sorte que me conheceu certamente a caralho confirmação tá pensando que eu sou eu e de que bate o rapaz gente tá velho não tem um projeto onde tipo uma vez a pessoa pagando você não te faz para gravar uma composição com o sonho dela eu cobre 120 que ajuda na internet ligado dou uma orientação artística as pessoas que querem ser artista quer ser blogueiro tá começando né que não é fácil né não é que não falou em janeiro eles quer muito uma forma de comprovar que você é bom tá ligado lá que você é bom então eu me tome prova tá ligado ensinando que a gente não tem o recurso para poder pagar um diploma fazer uma faculdade vai já caralho que a música tem muita vontade de música né cara primeira vez que eu vejo um baiano rede em casa não tem rede não tem rede como baiano não tem rede não tem medo de cair tem medo de cair aí você vai não é preguiçoso não se eu tiver dormindo porra o lado e cair cara tem mais medo de se acordar antes da hora do que ficar dentro da rede é hora que vai começar o terror de novo então e e e e e e e e Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Você vai ficar velho. Caiu. Caiu? Eu acho. Ai, cara, tá doendo, tá doendo. Ele meteu oz e quando acabou o som Ih, terminou? Eu acho que sim A artista ia poder nunca estar Fazendo com férias Nunca estar o suficiente Cara, ele deu uma câimbra agora É possível eu ter acertado algum nervo da minha perna Vocês podem ver Já finalizou a tatuagem Mano, quem me deixou com a mão? Muito feliz, muito grato, tá ligado? Agora eu quero uma dica, mano De cuidados, tá ligado? Cuidados Você não vai poder comer nada remoso, valeu? O que seria remoso? Feijão, pão, ovo, linguiça Nada de cachorro Caralho, tu puxas tudo, tá vendo? Tipo, pô na merda Essa parada, esquece Você vai passar três dias Eu vou passar três dias usando isso Isso aqui Isso aqui a gente encontra em qualquer formato A tatuagem Não vai poder usar água quente aí Que é a água do chuveiro Vem gelado durante três dias Só gelado Entendeu? Porque senão você A pele ainda tá Os poros abertos Entendeu? Então banho quente Banho quente Não durante três dias Normal Água normal E esse óleo de girassol? Esse óleo de girassol Você vai usar ele Depois dos três dias Você vai passar A cicatrização E a perninha sair E fica show de bola Então Depois dos três dias Você vai usar aqui ó Óleo de girassol Isso aqui Eu uso Ajuda na hidratação Da pele da tatuagem Pra descascar E não inflamar a tatuagem Vai ajudar a descascar Fica show de bola Tem tatuagem que nem descasca Cara Usando isso aqui ó Óleo de girassol É o que eu indico Pra qualquer tatuador Pra usar na tatuagem Pra vender pro cliente É isso aqui Onde a gente consegue Ager esse óleo de girassol? Então cara Esse óleo de girassol A gente trabalha com ele O cliente fez a tatuagem Com a gente E quer usar Quer comprar o óleo de girassol A gente tem isso pra vender Entendeu? Não precisa ele E não dá nenhum comprar Vai sair daqui já Com tudo Já zera o bala Óleo de girassol Tá bem falando aqui Eu vou deixar disponível Pra vocês Esse óleo de girassol Pra quem quiser Quem mora longe Tá ligado? Não consegue comprar Vou deixar aqui na descrição Pra vocês Com a gente Que ele Então é isso Valeu Com esse É isso Abaixo de hoje Paga Tchau Tchau Tchau